Eu queria falar com o professor Sami, trouxe destaques do noticiário econômico. Três destaques rapidinho, o primeiro que deve ser votado amanhã a pele dos Correios, que possibilita a privatização, a gente espera aí que os deputados façam seu trabalho, o Correio é uma empresa ineficiente, cara e que historicamente, principalmente até 2017, tem prejuízos históricos, a competição é muito salutável para o setor. Então é o primeiro destaque. O segundo destaque aí é do outro lado. Bolsonaro ontem derrubou as bolsas, hoje também pelo seguinte, você sabe o que é precatório, né? Precatório é quando você tem uma dívida, o governo tem uma dívida que já foi julgada em todos os recursos, não tem mais, tem que pagar. Então eles querem adiar o pagamento do precatório para aumentar o Bolsa Família, de 250 para 400 reais. Eu, particularmente, sou a favor até o aumento do Bolsa Família, mas não dá para aumentar a dívida pública. Mas? Não, não dá para aumentar, porque ficar gastando dinheiro, aumentando dívida, não dá. Você tem que tirar de outra parte. Como ele não fez isso, o dólar subindo muito, o Bolsa caindo muito, espero que seja feito no orçamento, ou seja, cortar algum custo para pagar o Bolsa Família, que pode ser até, às vezes, o final de algum subsídio. Esse é o segundo destaque. E aqui o terceiro, menos importante, que a produção industrial, indústria que representa mais ou menos, um pouco menos de 20% da economia, ficou estagnada no último mês e aí acumula dois períodos de trimestres de queda. Vamos ver se a gente retoma. Isso está ligado, obviamente, a vários motivos, inclusive preços internacionais e produtividade. Mas é isso, hoje não foi um dia ensolarado. E você estava com a turma do... É que hoje eu vi de tela. Não, você estava com a turma lá de cima hoje? E o saldo comercial? Não. Onde que está? A balança. Vocês viram o balanço? Ah, fiquei orgulhoso da rádio. Não, não, e o saldo comercial do Brasil? O saldo comercial não saiu hoje, saiu? O balanço da rádio. O saldo comercial. O saldo da rádio. O balanço da rádio... O balanço da rádio... O comercial Brasil tem exportado bem, principalmente, os commodities, né? A gente teve um super ciclo de commodities. Exportações brasileiras batem recordes em julho e no acumulado do ano. A gente já falou isso várias vezes. Tem batido recordes consistentes. Não, de julho você não falou. Não, julho saiu ontem. Saiu ontem. A gente não falou ontem. Nem ontem, nem hoje. Não, mas a gente falou no Jornal da Manhã. Sempre no Jornal da Manhã. A melhor notícia é no Jornal da Manhã. Sempre sai em outro lugar. No Jornal da Manhã. Não, mas... Se a boa não tem aqui. Só ruim. É o vôlei também. É a turma do vôlei. Porque o Jornal da Manhã tem três horas. O balanço comercial voltou a bater... Calma que eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Vai lá, Sam. Balanço comercial bateu recorde no mês de julho e no sete primeiro mês do ano. O acumulado de janeiro a julho... 44. As exportações cresceram 35,3%. Somam 161 bilhões. Enquanto as importações subiram 30,9%. Totalizaram 117 bilhões na economia comparada ao mesmo período. A pergunta é a seguinte, Samidana. Diga-me. Eu quero saber o seguinte. A economia está voltando? Está voltando. A gente tem várias melhorias de emprego. Os dados de emprego. Um mostrou muito desemprego, que é aquela PNAD. O dado de carteira assinada melhorou muito. Serviços com a abertura, a reabertura das economias. Agora São Paulo já com 80%. O principal motor econômico do país deve melhorar no final do ano. Agora, vai ficar tudo maravilha? Não. É um processo que vai sendo dia a dia. As reformas são fundamentais. Reforma tributária que deu uma parada. E também essa questão de dívida pública. A gente pode ter programas sociais, não tem problema. Só que precisa viver dentro do orçamento. Você achar que ficar mais rico gastando mais, vou comprar um carro endividado. E aí você vai falar, vou melhorar a qualidade de vida. Isso é só no curto prazo. Porque uma hora você vai ter que pagar esse carro. Então, tem problemas e tem boas perspectivas. Mas, em geral, esse ano a gente tem ido melhor que o esperado. Vai crescer mais de 5%. Está todo mundo animado. E você vê a minha animação. Eu sei de onde vem essa animação. E hoje eu vou fazer uma palestra maior. E por que você está bonitão assim? Eu queria perguntar. Vai no bar mitz. Eu vou fazer exame. Porque eu vou... Não, eu tenho uma palestra na Nestlé. Está vendo? 50 pau. Uma hora. 50 nada. 70 no mínimo. Está muito fino. 50 faz tempo. Sem nota. Não, não, não. 50 quando ele faz... 50 quando faz aquele programa de madrugada lá na Globo. Não é sem pau. 5 da manhã. É tudo com nota. E, às vezes, eles dão... Não uma permuta, mas, normalmente, você ganha um kit de iogurtes. Eu vou trazer amanhã aqui para todos desfrutarem as novidades. Traz umas cápsulas. Dos laticínios Nestlé. Sami faz moonwalk na palestra. Conta piadas. Imita o Silvio Santos. É uma animação. Pagando. É o Clodovilho animadão. Muito bem.